Salve, muito bem-vinda, muito bem-vinda ao seu Splash Entrevista. A gente tem um convidado hoje que, se eu falar para você, que eu vou falar com um cantor romântico e convidar ele para cá, você não vai acreditar. Paulo Miklos! Oi, Zeca! Tudo bom? Olha, quis dar um susto nas pessoas. Susto não, mas surpreender as pessoas, dizendo, olha, ouvir o disco novo é sensacional e é um disco muito romântico. Muito romântico. E tudo feito na pandemia, no isolamento, e estava em casa com a família. E aí, no meio dessa opressão toda, desse período difícil, fazer as canções foi como um portal, uma janela que se abriu para outro lugar, ideal de falar sobre relacionamento, sobre amor, coisas leves, gostosas. Isso é legal, porque justamente muitos artistas, na verdade, acho que é o jeito da gente lidar com esse período tão terrível que a gente passou, e ainda está passando, mais ou menos, acaba cuspindo para fora até um monte de coisa ruim. Tem discos melancólicos, tem discos questionando um monte de coisa. Tem discos irados, assim, a gente, não sei se você ouviu, você tem de Planet Ramp aí, que vem com uma coisa assim. O teu caminho foi o amor, foi a revelação, foi a tranquilidade. Por que você pegou essa vertente? Olha, talvez porque eu estou muito feliz, eu me casei em novembro de 2019. Fizemos uma lua de mel, uma viagem super gostosa, eu fui para um festival de cinema no Cairo, com o filme O Homem Cordial, que ainda não estreou no Brasil. Mas fomos para lá, foi uma experiência maravilhosa, você vê uma outra cultura assistindo um filme. Você não conhecia lá, você não tinha ido ao Egito ainda. Não tinha ido ao Egito ainda, foi a primeira vez. E justamente para sentir esse impacto na plateia, no público, de uma coisa tão brasileira. O filme é todo rodado em São Paulo. E foi muito interessante como as pessoas vieram depois falar com a gente sobre a emoção do filme e o impacto do filme. É muito legal essa coisa da cultura, como o cinema leva a nossa cultura, e como as pessoas entendem. É um super passaporte. E você, nós vamos falar da sua carreira de ator, já em breve, mas espera aí, vem a apropiar. E aí você voltou dessa lua de mel maravilhosa, aí vem um negócio chamado isolamento, que ninguém estava preparado. Como é que fica a mente criativa naquele primeiro momento? Você lembra? É, então, eu acho que o primeiro momento foi de espanto, e de muita frustração por a gente não poder mais tocar, encontrar o público, encontrar os colegas. A música é uma coisa que acontece muito do encontro, do encontro com os músicos, entre os músicos, de cumplicidade, e com o público. Essa coisa da troca das canções, de cantar junto. Então, nada disso mais era possível. Isso me levou para um lugar que eu fiquei pensando, mas o que eu sei, o que eu faço, do que é feito, como é que eu vou levar esse cotidiano e tal. E aos poucos, então, no meio da bagunça das crianças, fazendo aula remota, todo mundo, enfim, o movimento da casa e tal, eu sentado com o violão na mesa, comecei a fazer as primeiras canções e falei, bom, é aqui que está um lugar onde eu me encontro, que eu vou poder falar sobre as coisas e abrir um outro universo, um escape. E aí realmente foi uma alternativa, uma solução, como muita gente fala, e como você usou mesmo, um escape aí. E foi um trabalho solitário, porque também muitos artistas acabaram procurando, a gente até brincou, o próprio D2 que eu falei aqui, ele voltou a querer estar com a banda e reunir tudo e pensar em outras coisas. a tua opção foi de ficar sozinho com a tua criação, de fazer esse disco sozinho. Você foi buscar alguma colaboração? Não fui buscar colaboração, porque comecei a tecer as canções e a gostar muito desse material. E as canções começaram a conversar umas com as outras, de chachar um caminho. E eu comecei, então, a fazer o que seria o álbum, que é uma coisa, um grupo de canções que tem alguma semelhança, de alguma maneira, até na escrita, na poesia, sabe? Elas eram primas, irmãs e tal, e todas falando mais ou menos sobre o amor, sobre a amizade, sobre a liberdade também, o preconceito em relação ao amor. Então, tem esses temas, né? Eu acho até que um pouco de esperança também. Inevitável, um trabalho que é fruto desse isolamento aí, querer apontar coisas, assim, positivas ali, né? Em vários momentos, se falaram, a gente está caminhando para uma coisa diferente, a gente vai junto para uma coisa melhor, sem, que também é uma linha muito fina, sem cair na peguiça. Aí tem todo o lado da poesia também que você brilhou aí, mas para dar um astral, assim, para quem está ouvindo, né? Exato, dar um caminho já, um ponto no futuro, é como se eu estivesse já num ponto no futuro, né? Isso eu senti também nas redes sociais, enfim, nessa tormenta política que a gente atravessa. Inevitável. Inevitável de você falar sobre isso excessivamente, disso estar ocupando todos os espaços, ser uma coisa carregada e tal. Eu já deixei de retweetar e repostar coisas nas minhas redes, coisas terríveis, né? Sim. Então, foi o mesmo, assim, o que eu senti foi a mesma coisa. eu preciso falar do mundo ideal que eu imagino, onde não tem preconceito, onde a gente consegue uma paixão, onde homem e mulher ou um casal, os parceiros, são igualitários, se respeitam. Então, as canções são assim. Esse meu primeiro single aí, É Assim Que Eu Sei, que eu lancei agora essa semana passada, ele fala sobre essa mulher potente que trabalha e tal, do cara que está em casa esperando o retorno dela e que ela dê um pouco da tensão, que ele sabe que vai chegar a hora e ele vai ser o primeiro da lista. Olha, tanta coisa que você falou aí que eu já estou até perdido aqui, mas você está falando dela, dela, dela e tem algumas muito específicas, que é o que ela quer, como é que ela quer. Você, de fato, é um álbum, mais do que de amor, é um álbum de parceria super bonito. Eu tenho a minha favorita aqui, eu acho um sopro, uma pequena obra-prima. não sei se está na tua lista de músicas que você quer trabalhar, mas acho um sopro belíssimo, musicalmente, porque ela tem um andamento maravilhoso e é, sobretudo, mensagem de parceria. Inevitavelmente, se você acabar de casar, é um álbum sobre vida de casal também. Exato, Zeca, que interessante você falar de um sopro, porque foi a primeira música que eu compulso, foi a primeira da safra. Então, é muito interessante que essa canção é inaugural em muitos sentidos. Quer dizer, quando eu compus a canção, eu falei, mas, peraí, eu posso compor, né? Então, quer dizer que essa é a saída. A gente está aqui nesse isolamento terrível e eu encontrei a porta para um outro lugar, assim. A sensação era essa. Que coincidência. Então, para mim, acho que ela está no meio do CD, acho que é quinta ou sexta faixa, uma coisa assim. Mas é incrível ela ser justamente eu abri-á-las para essas coisas todas que, falando da outra canção que eu gostei bastante também, eu vou fugir dos singles aí, mas eu gosto de tudo, mas eu gosto de um misto de todas as coisas também que você, além de ter essa coisa do casal, de tudo, você fala, a vida é muito mais do que isso, entende? A gente tem mais de uma saída para essa coisa toda. Novamente, uma mensagem ultra otimista. Ultra otimista. E é interessante porque conta a história de um casal que se forma e depois se desfaz. Só que, assim, é sobre a incapacidade, impossibilidade de você contar exatamente por quê ou explicar as coisas. Como é que você explica uma relação? Por que deu certo? Por que não deu mais? isso. Então, ele está, na canção, está sempre tentando explicar, mas não só por isso, mas também tem mais isso, mas não só isso. Então, é curioso porque eu estou tentando fugir do clichê, mas, inevitavelmente, quando você pega o conjunto dessas músicas novas, a gente está falando de um amor, mas bem diferente de um amor adolescente, de um amor de moleque, é de um amor maduro, inevitável, né? A gente está da mesma geração, então, eu fico confortável para dizer isso, Exato, eu acho que encontrar essa voz, eu acho que é fundamental, porque é totalmente diferente do encontro, mesmo essa canção que fala do encontro, e são duas pessoas que se conheceram numa festa, e aí eles criam uma vida juntos, e aí tem uma outra festa que ele lamenta que realmente a coisa se desfez, ali a coisa já tinha desandado. É lindo. Um pouco dentro dessa, no decorrer da música, você entende que um pouco aconteceu de novo para outra pessoa, a solidão, né? Quer dizer, ele deixou a pessoa sozinha, e é isso que é, a parceria é essa, é presença, né? Ao mesmo tempo, com todo esse romantismo, o nome do álbum talvez assuste, do amor não vai somar ninguém, parece que você, que é um sinal de alerta ali, atenção, não se deixe consumir tanto pelo amor. De que lado você está, afinal, do apaixonado ou do atento? Eu acho que tem que, a gente tem que estar dos dois lados, né? Para você estar apaixonado, ficar atento para manter a relação nos eixos, né? E aí os riscos todos, ao mesmo tempo, poder viver essa relação intensamente, né? Sim, com todos os riscos, enfim, chegar nos limites, mas viver intensamente essa paixão, né? E ao mesmo tempo, tem essa coisa que eu escolhi esse título até porque ele é instigante mesmo, ele é uma pista falsa, assim, para a maioria das músicas, mas ele é título de uma canção no disco que fala sobre essa, quando os casais se formam, né? Existe uma diluição de cada parte deles, porque a gente, né? Os meus amigos, os seus amigos, né? Os meus amigos, os seus amigos, a minha família, a sua família. Tem um espólio aí, né? Não tem como, tem sempre um espólio, não tem jeito. É, e tem sempre as distâncias, as coisas que não combinam, aquilo que não encaixa e que você deixa passar e releva, né? Porque, não, então se você não gosta, então eu não vejo mais fulano, eu não saio mais para cá ou não vamos mais aonde. E tem essa, o próprio, a própria carruagem da coisa vai no sentido... É, vai que quando você vê, já foi, assim, houve uma diluição, né? Então, por isso essa brincadeira, o amor, o amor quer você por inteiro. de uma maneira tal que quando você vai ver, né? Você já não se reconhece mais. Por falar em não se reconhecer mais, quem for ouvir, o teu segundo, é o segundo trabalho solo, na verdade, né? Vai encontrar um Paulo Miklos diferente ali? Que tipo de reação você imagina que as pessoas têm? Primeiro, eu acho que sim, só de ter você como um artista solo, já criou uma turbulência ali e as pessoas falaram, aqui, entendi, esse aqui é o Paulo que eu vou ouvir agora. E eu diria que esse disco agora caminha um pouco mais para um outro refinamento, para uma outra coisa assim. Essa mudança, é claro que é inevitável, que é o que você quer como criador, mas ela é bem-vinda para quem te acompanha? Então, Zeca, assim, o primeiro disco, depois da saída dos Titãs, né? Que a gente mora no Agora, que por acaso é um disco totalmente diferente desse de Agora, porque é um disco de muitas parcerias, né? Justamente, eu compus música com alguns parceiros, letra com alguns outros parceiros, letra e música embaralhada com algum outro encontro. Então, foi muito rico de encontros, assim, e foi um pouco do legado da minha escola com os Titãs, né? de ter muita gente compondo junto, de ter uma troca de ideias muito intensa, de compor com um durante uma fase, uma época, aí ser mais parceiro de outro em um outro momento. Então, toda essa dinâmica, assim, eu levei para esse primeiro disco depois que eu saí da banda. O que faz o segundo disco um movimento até mais radical nessa solitude aí que você elegeu para compor. Exatamente. Aí, nesse disco, então é um mergulho e é interessante porque não tem um projeto. Quer dizer, quando a gente compõe com alguém, você quer seduzir o teu parceiro, então você vai num certo caminho de encontro a ele, assim, vai propor alguma coisa, vai fazer... Tem todo um namoro e isso meio que define que caminho você vai tomar nas canções, nas ideias e tal. Claro, claro. Como eu estava totalmente sozinho, eu não tinha nenhum estímulo a mais, a não ser a minha memória afetiva das músicas pop que eu ouvi no rádio a vida inteira. E talvez por isso que esse disco seja tão melódico e tenha uma referência. Você vê que tem uma coisa, tem um pouco de Beatles, tem um pouco de... Sei lá, tem esses ecos das músicas radiofônicas. Tem uma música até meio latina, parece um calypso, uma brincadeira sua também, que justamente também é uma... Tipo assim, eu estou afim de brincar com essas coisas todas, parece uma coisa ultra descompromissada. É, ultra descompromissada e bem gostosa mesmo. Essa música que é o que ela quer... O que ela quer, exatamente. É o que ela quer. Ela tem esse sabor latino, até para dar uma brejerice, uma coisa gostosa, porque ela fala dessa tão... Falada a desconstrução do masculino, do homem, que precisa se reconhecer no seu lugar de privilégios e tudo mais. Sim, sim. Então, ela toca nesse... Ela vai tocar nesse assunto no lugar de escuta, que seria uma coisa assim... Ouve o que ela quer e se perceba e aí vai interagir nesse sentido daquela coisa do mansplaining, de achar que sabe de tudo. Não, isso eu sei. Isso aí, interromper a mulher, enfim, todo o tempo... Então, é uma brincadeira com isso e por isso ela tem esse tom divertido, para poder deixar bem leve essa... Super leve, super leve. Eu fiquei curioso de... Enquanto você mostrou para a tua companheira essas músicas, enquanto você estava fazendo, ou você só deixou ela ouvir tudo no final? Pois é, foi inevitável ela ouvir no meio do decorrer. Vocês estavam juntos, está todo mundo isolado. Mas eu não mostrei... Acho que pouca coisa ela teve noção real do que era. Ela me via murmurando uma coisa aqui, outra ali, escrevendo no computador, gravando uma coisa aqui no celular, uma estratégia para poder fazer as coisas enquanto estava tudo acontecendo, cachorro, aquela loucura, criançada, a gente estava cozinhando, a gente estava jogando baralho, jogando cartas, aquela coisa fazendo a higienização de tudo dentro de casa, aquela loucura toda. Quando vocês começaram realmente a sair, no final do ano passado, eu pergunto isso porque, e aí a gente vai entrar um pouquinho no teu trabalho de ator. Vocês começaram a interagir com o resto do mundo, da música, das artes e tudo, no final do ano passado? Foi. Eu tive muita sorte porque no ano retrasado eu fui até o Uruguai fazer a segunda temporada, aliás, a primeira temporada do Manhãs de Setembro. Sim, sim, sim. Está no ar, na Amazon. Na Amazon, uma das séries mais bonitas do ano passado. É incrível, incrível. Lindo, lindo. Então foi uma experiência muito especial, assim, porque nós chegamos lá, o Uruguai praticamente não tinha, eles estavam vivendo a normalidade, assim. Então foi muito estranho a gente estar tão fechado e chegar lá e ter uma liberdade de poder ir até um restaurante, poder andar lá. Eu entrei num shopping e fiquei horrorizado, porque as pessoas estavam normal, andando para lá e ficar sem máscara. Não, eu sempre me deixo sem isolamento porque você não estava no Brasil. na verdade estava quase que nesse esquema com todo o elenco, com toda a equipe de produção, né? É. Toda a equipe de produção, todo mundo testado, um protocolo super rígido, né? Exato. E aí, por fim, quer dizer, que o Uruguai acabou sofrendo um pouco por isso, por abrir essas... ia acontecer de qualquer jeito, porque o trânsito de pessoas e tal, mas eles têm uma condição muito melhor, por ser muito menor que a gente, né? Sim. De controle, de vacinação e tudo mais, né? Claro, claro. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque lá é uma delícia, os uruguaios são incríveis, receberam a gente para fazer essa... Adoro brasileiros, isso é verdade, a gente está super bem, é bem fraternal ali. E, além do que, era um trabalho absurdo. O curioso, para quem ainda não assistiu o Manhã de Setembro, é que, na verdade, vocês estavam em São Paulo ali, né? Montevidéu fez as vezes de São Paulo ali. E, olha, para quem assistiu a série como eu assisti, passa direitinho ali, como São Paulo. Passa direitinho, é a mágica do cinema, né? Eles fizeram as passagens com um dublê de motocicleta, a Lineker passeando pelo Uruguai, aí ela está no Minhocão aqui em São Paulo, né? Então, esse truque, assim, funcionou super bem. E os uruguaios, eles vendem essa ideia de que você pode fazer um filme em qualquer cidade do mundo, só que dentro de Montevidéu. Tem um cantinho que é Paris, tem um cantinho que é Londres. Londres, é. Tem um pouquinho de Nova York, tem tudo ali. Eles falam isso, olha, venha fazer seu filme aqui. Vem cá, eu não sei se foi um ato falho, mas você falou, eu estava fazendo a segunda temporada. Vai dar um spoiler, a gente vai ter uma segunda temporada de Manhã de Setembro? Já tem, já tem. É porque, na verdade, eu já fiz a segunda temporada. Exatamente. E aí, por isso que eu falei, quando eu me referi à primeira temporada, eu já estava me confundindo, porque a gente acabou de fazer, no começo do ano, a primeira temporada e a segunda temporada. A segunda temporada, é. O que é curioso, sem dar spoiler, porque, ao mesmo tempo que, claro, tem muitas possibilidades ali, a primeira temporada é bem redonda, ela é bem resolvida ali, né? Contando sem contar, para onde vai Manhã de Setembro? Mais forte na relação ali de mãe e filho? Sim, vai aprofundar as relações dos personagens, né? Que é muito bonito, né? De mãe e filho ali, da relação entre os amigos, e no bar, onde ela toca e tudo. e o que é bacana, que eu posso adiantar, é que tem participações especialíssimas nessa segunda temporada. Por exemplo, o seu Jorge está fazendo o papel do pai da Mínica, já não podia ter dito isso, mas é... Ótimo, é para isso que a gente faz entrevista, para dar fúria de reportagem. Está ótimo, está ótimo. Então, eu estou vendo que você está escolhendo muitas palavras, e, coitado, vou ter você em maus leições. Mas, na verdade, é um grande elogio. Eu fico pensando aqui, eu lembro de ver o teu primeiro filme, nossa, você fala assim, para onde isso vai, né? Se você conseguir lembrar ali aquela... Que foi muito marcante, e, inevitavelmente, aquele papel que você fez, a tua estreia, prometia que você tinha uma carreira de ator, sim. Ao mesmo tempo, tem sempre os incrédulos, fala assim, mas o cara, o que ele vai fazer, né? O cara é do Titã, ele vai engraçar com isso. Você sempre teve a coisa do ator? Ou aquele filme foi um acidente maravilhoso na tua vida? Não, foi uma espécie de acidente maravilhoso, porque eu nunca tinha me imaginado fazer um personagem, né? O que eu tinha era uma relação com o palco, muito ser bicho de palco, como a gente fala, né? Inevitável, é. É, e eu sempre tive uma relação, vamos dizer assim, exagerada com a performance, assim, de gostar muito, de entrar em cada canção, né? E, assim, meu trabalho com os Titãs sempre me propiciou situações muito divertidas e incisivas, né? Porque o rock'n'roll tem essa coisa ácida, então, é no grito, é cantando, é uma música que é mais melódica, uma música romântica. Eu interpretei, sei lá, Roberto Carlos, eu fiz tanta coisa diferente, bacana, durante esses 34 anos de banda, né? Que é o tempo que eu fiquei com os Titãs, uma vida toda, praticamente, né? E... E sempre com uma veia performática, né? Sempre. Então, foi bacana quando a gente fez uns videoclipes com o diretor Beto Brant, e a gente fez três videoclipes com ele. Ele falou, olha, eu sou do cinema, a gente é acostumado a fazer uma coisa com um orçamento muito restrito, mas eu faço, com esse dinheiro do videoclipe, eu faço três diferentes. Sim. Aí a gente falou, três? Você faz três? Eu falo assim, três, depende da ideia de como a gente faz, como a gente filma, a gente resolve isso e faz caber nesse orçamento, porque todo mundo ficou eufórico, e nós fizemos três clipes incríveis, maravilhosos, da carreira, inclusive, foram premiados na MTV, na época, né? É, exatamente. Aí é o auge da MTV ali também, é aquela comunhão que era, né? As bandas loucas para ter uma linguagem de videoclipe e você chegando com esses trabalhos maravilhosos. Porém, no cinema, e é isso que eu acho que você pegou essa oportunidade, esse acidente maravilhoso, como a gente falou, é isso também que eu gosto de fazer, porque você foi adiante como ator até... O Beto Brandt foi que percebeu isso, o Beto Brandt percebeu isso, porque ele, num desses clipes, depois de fazer esses clipes, num show dos Titãs, ele veio para mim e falou, olha, você vai fazer meu papel, o papel título do meu próximo filme. Eu falei, mas Beto, eu nunca fiz isso, não, você vai fazer, você faz sempre... Foi logo depois de um show no Camarim, todo mundo eufórico, aquela coisa maravilhosa no Camarim, todo mundo gritando, sacoalhando, e, ah, demais, foi demais, e ele veio e falou, você vai fazer meu filme. Eu falei, amanhã ele nem vai lembrar, né? Então, deixa, tudo bem, deixa. Não é que no primeiro hora do dia seguinte ele me ligou e falou, olha, eu estou te mandando o texto, estou te mandando as coisas, tal, e aí foi, e aí eu falei, eu questionei, falei, olha, eu não sei, eu nunca fiz, nunca trabalhei desse jeito, eu não sei nada de cinema. Não, você vem, você vai pegar... Então, foi uma visão dele, na verdade, de que eu tinha essa gana, assim, suficiente, não só para o personagem, que é uma sacada do diretor, né? Mas eu tinha essa noção da atuação, do acto... por favor, mas digamos uma visão acertadíssima, que depois, se ele deu o ponto a pé inicial, começaram a surgir convites e, de fato, a tua carreira de ator não parou, né? Esse que a gente, que você levou para o Cairo, ainda está inédito aqui, mas a gente brincou um pouquinho antes da entrevista começar aqui oficialmente, até que você estava de cabelo preto, você falou, não, estou de cabelo raspado, porque aconteceu uma certa história no último filme que eu fiz, e que é O Estômago 2, é isso? Isso, a continuação do Estômago, que é um filme que está na Netflix, do Marcos Jorge, o diretor, e foi filmado agora em Curitiba, a continuação do Estômago, que é O Estômago 2, o poderoso chefe, porque é um chefe de cozinha, né? É ótimo, né? É, muito bom. mas uma cozinha um pouco alternativa, né? Quem nunca viu O Estômago é bom tomar cuidado, senão a pessoa vai estar achando que ela está vendo uma festa de babete, não é exatamente isso, né? Não, é muito legal. O filme, eu recomendo o primeiro filme para assistir, e essa segunda temporada, segunda temporada, olha, a continuação, né, do filme, é maravilhosa, porque acontece, o filme foi feito agora, nós terminamos agora a parte brasileira das filmagens, e eles vão filmar na Itália, porque o que acontece é que chegam os mafiosos na cadeia no Brasil, então tem um embate entre brasileiros e mafiosos italianos, e ele acende, ele vai para a Itália seguindo uma carreira internacional de chefe e de bandido, então é uma coisa... E você está na parte italiana também? Não estou, infelizmente, só fiz... Eu só estava na parte do presídio em Curitiba. Está bom, está ótimo. Justamente, os convites não param e não vão parar de aparecer, ainda bem. E, na verdade, você tem uma... Como são todos aqui, eu falo da minha geração, eu tenho muita saudade, não é saudade, não é nostalgia daqueles anos 80, onde tudo era possível, né, Paulo? Você sabe disso, né? Você falou daquela energia dos titãs no palco, eu do outro lado, eu dançava naquela época, fazia arte, trabalhava em galeria, a gente tinha uma energia que hoje a gente... Está certo que o mundo é diferente, a gente tem uma merda de uma pandemia aí também, mas essa multi-energia maravilhosa está difícil da gente achar um pouco, ou você ainda vê focos assim de criatividade e de energia? Não, eu vejo sim. Eu acho que tem bastante gente que tem conexões em diferentes linguagens, entendeu? E é uma coisa que eu me identifico muito com essa possibilidade de estar no palco, cantando, e ao mesmo tempo estar vestindo um personagem, estar mergulhando num processo criativo. Cada processo desses, de filmes ou de séries, ela te leva para um lugar completamente novo, você conhece muita gente, maneiras diferentes de trabalhar, é um aprendizado sempre intenso, e estar no palco cantando para mim é um oásis, é um lugar que eu me encontro, que é uma delícia. Então, acho que por isso, porque a música tem um lugar para mim, de reencontro comigo mesmo, que esse disco é do jeito que ele é, e assim ele vai para o palco, gostoso e tal, com parcerias legais, com uma banda gostosa que eu tenho tocado e tal, e ele vai nesse toque de encontro com as pessoas, que é até do reencontro comigo mesmo. Até porque você falou no começo da nossa conversa aqui uma coisa que eu achei super interessante, vou retomar ela agora para a gente já ir para os finalmentes, uma dinâmica muito típica desse solamento era a gente ficar na mesma conversa, reclamando da mesma coisa, sabendo de tudo que a gente está passando, e isso, eu mesmo, apesar de ser importantíssimo a gente discutir isso, a gente tem que pensar num caminho fora. Ontem eu estava com os amigos jantando também, e inevitavelmente você começa a falar do que está acontecendo com o Brasil, e aí eu já tenho um mecanismo que eu falo assim, então, vocês viram essa série, não sei o que e tal, porque fica uma masturbação, a gente sabe o que está acontecendo, se você está jantando com os amigos, e se você está com um grupo de amigos, de colaboradores, todo mundo está na mesma pauta, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente não quer, e a arte, de certa maneira, eu como apreciador, você como produtor, te joga para um outro contexto talvez mais positivo. Com certeza, tanto que as canções elas são ao mesmo tempo uma coisa de você sentir o prazer de ouvir uma canção, uma música, que tem um lado prazeroso da própria coisa em si, mas ela também traz dentro dela, aponta uma realidade bacana, já num ponto futuro, onde os conflitos já foram resolvidos, ou se resolvem com mais facilidade, o machismo, o desencontro, enfim, tudo isso, a violência, tudo isso já se desfez nesse ponto futuro que eu estou querendo cantar, entendeu? Então, eu já canto um mundo diferente, eu acho que a gente oferece uma transformação ou trabalha por ela na medida em que a gente já faz ela ser concreta de alguma maneira, mesmo assim, na imaginação. Agora, essa utopia, ela é só na poesia ou ela realmente é uma fé que você tem? Ô, Paulo Micros ali, você vê a possibilidade das coisas melhorarem? Eu vejo, é uma fé que eu tenho, eu já vivo uma situação, vamos dizer assim, dentro de casa, cotidianamente, era um pouco reflexo disso, de uma relação muito bem resolvida, bacana, madura, como você chamou a atenção até, mas eu tenho fé, inclusive na própria música, naquilo que eu faço, eu acho que a gente transforma o mundo mesmo, eu acho que quando a gente faz uma série como Manhãs de Setembro, a gente está revolucionando, a gente está mostrando com afeto, com carinho, aproximando as pessoas, e isso é fundamental, eu acho que na música é a mesma coisa, quando você cantou, quando você ouviu, você já foi, esse encantamento e tal, você já foi seduzido por uma coisa mais bacana, entendeu? E bem mais interessante do que essa realidade horrorosa que a gente tem, isso é muito bom. Vem cá, você falou do X-San rapidamente, outro dia a gente conversando aqui no Splash mesmo com o Sérgio Martins, você sabe que eles vão lançar a cabeça de dinossauro em vinil, você de alguma maneira, você sabe disso, isso realmente vai acontecer, e o quanto você ainda está ligado com os caminhos da banda? Não sei, estou ligado, assim, eu sei, eu não sei sobre esse lançamento especificamente, mas eu tenho conhecimento do que eles fazem, com certeza, acompanho e tal, mas a gente seguiu caminhos separados em termos de carreira, o que cada um está fazendo. Mas um lançamento como esse, se vier a cabeça de dinossauro um relançamento de vinil, certamente tem seu selo de aprovação. Porque ele é o meu, né? Certamente. A gente estava falando disso porque você viu que saiu outro dia uma lista de os dez grandes discos da música popular brasileira, e inevitavelmente, com exceção de Racionais, é tudo de 1975 para trás, assim. E o Sérgio lembrou muito bem que na BIS, lá no final dos anos 80, fizemos uma lista, assim, parecida, e Cabeça de Dinossauro era o primeiro disco, era o mais importante, até então. Digamos, quase 40 anos depois, essa importância se sustenta? Eu acho que se sustenta, sim, porque é um repertório muito, é um momento, né? E é um disco com um punhado de canções que sobreviveram, que continuam atuais. E eu acho que é isso que faz um grande disco, assim. Além da experiência sociológica, vamos dizer assim, desse grupo de pessoas reunidas num tempo e num espaço, assim, eu acho que tem uma... tem o fato de que as canções continuam falando muito, continuam sendo muito atuais. então elas são meio que... é uma coisa que vai no tempo, assim, né? Não envelheceu. E que ficou aqui. E a gente tem mais um conjunto de músicas incríveis que eu espero não envelheçam tão cedo, chamado Do Amor, Não Vai Sobrar Ninguém. Paulo, super obrigado pela entrevista, pela conversa, pelas luzes aí. Claro que te acompanho sempre, nas telas, nos fones, e, sobretudo, te agradecer por esse... inevitável trocadilho, por esse sopro maravilhoso. Obrigadíssimo. Maravilha, Zeca. Obrigadão, tá? Te agradeço. Parabéns, parabéns. Tchau, tchau. Beijo pra todos. E aí E aí E aí E aí